Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando eu partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram me amar Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando eu partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Pois quando eu partir Estará sempre em meu coração entsête É um presente de Deus Ia duas minhas Suí metave E a persistência em meu coração E a des travágios E a desagir Ex Member 함 Ia